E aí, beleza? Por séculos, os humanos e magos viviam em paz, mas o líder dos magos, Modret, decidiu enviar seu exército para atacar o reino de Camelot, e centenas de magos, juntamente com bestas gigantes, iniciaram um ataque muito agressivo, e por mais que lutassem, as defesas de Camelot não eram fortes o suficiente. O príncipe Vortgen, que sente algo próximo à magia, diz ao seu irmão, o rei Uther, que deveria se render ao mago, mas Uther recusa. Com sua lendária espada Excalibur em mãos, ele confronta Modret face a face, e com o poder da espada, Uther derrota seu inimigo. Dias depois, Uther e seu conselho têm uma reunião sobre o que fazer com os magos, e Sir Bedvary e Sir Williams lembram a Uther que os magos não são maus. Na verdade, Modret era apenas um líder ruim, e agora está morto. Eles também o lembram que foi o mago Merlin que deu a ele a espada, e Vortgen também estudou com os magos anos atrás. Porém, no meio da noite, Vortgen ordena os seus homens que se preparem, e leva sua esposa a uma sala subterrânea secreta no castelo, para sacrificá-la às bruxas no fosso em troca de poder. Enquanto os soldados de Vortgen começam a tomar o castelo, Uther acorda sua esposa e seu filho Arthur para escaparem pelo cais. No entanto, um cavaleiro demônio os encontra e mata o casal, e só o bebê escapa em um barco que o leva a rio abaixo, até a cidade de Londinion. O barco é encontrado por Lucy e outras mulheres da vida, então o pequeno Arthur cresce em um prostíbulo, pensando ser filho bastardo de alguma das mulheres. E enquanto isso, Vortgen assume o trono e se torna rei. Arthur é intimidado por outras crianças do bairro quando cresce, então ele pede ao mestre do Kung Fu, George, que o ensine a lutar. Arthur começa a desenvolver uma astúcia de rua e defende as mulheres de clientes agressivos, e também começa a ganhar dinheiro e o guarda em um esconderijo na parede. Quando adulto, Arthur se tornou chefe do crime local, mas ainda sofre com pesadelos que mostram o cavaleiro demônio e a mulher morrendo no cais. Enquanto isso, Vortgen é rei e governa com curiosidade, e quer construir uma torre gigante. Uma manhã, ele descobre que toda a água ao redor do castelo recuou, revelando a localização da famosa Excalibur cravada em uma rocha. Os soldados disputam, mas ninguém consegue retirá-la, porém agora preocupado, o rei visita novamente as bruxas do fosso para lembrá-los do sacrifício para obter poder, e que não deveria haver obstáculos nesse momento. As bruxas dizem que o equilíbrio é inevitável, se um lado do poder cresce, o outro também irá crescer. Se ele quer parar o poder da espada, ele deve encontrar Arthur e matá-lo. Já Arthur dá a Lucy o dinheiro que pegou do último cliente que a agrediu, e ela fica impressionada porque esse homem era um viki, e esse povo é muito perigoso. Nesse momento, Jack e um grupo de guardas reais aparecem no prostíbulo, procurando um rebelde que atacou a embarcação do rei. Arthur não gosta do rei, mas não quer colocar as mulheres em perigo, então quando encontra William escondido na casa, entrega aos guardas. Depois, Jack pede uma reunião com Arthur e seus amigos Fristan e Bagleg para saber o que está acontecendo. Arthur explica que pegou o dinheiro dos vikings porque eles incomodavam Lucy e George, e jura que não usou violência, o que não é verdade. Obviamente, Jack não acredita em uma única palavra e pede a Arthur para ter mais cuidado, pois os vikings estão sobre a proteção do rei. Alguns dias depois, o rei consulta seu guarda, Mercia, sobre a espada, e ele diz que ninguém no exército real conseguiu recuperá-la. Mercia está preocupada porque a cada dia os rebeldes ficam mais fortes, e o povo desaprova as ações do rei. Vortgen pergunta a Maggie, uma dama da corte do rei, sobre a opinião do seu povo, e ela mente ao dizer que o povo ama o rei, sem saber que ela faz parte da resistência. Satisfeito com a resposta, o rei agora ordena a Mercia que termine a torre. E no meio da noite, Arthur é acordado por seus amigos, que avisam que os guardas reais estão vindo buscá-lo. Arthur tenta escapar, mas os guardas o capturam na rua e o levam de volta a Camelot. No porto, há uma grande fila para o teste, então Arthur fura a fila. Assim que segura a espada com as duas mãos, todo o reino começa a tremer, e as runas na espada brilham com uma luz estranha. Para a surpresa de todos, Arthur retira a espada da rocha, mas o poder o sobrecarrega e ele desmaia. Mais tarde, Arthur acorda numa cela com Vortgen. O rei explica que a espada prova que Arthur é filho de Uther e ele é seu tio. Arthur nega, dizendo que é apenas um bastardo. Porém, Vortgen já enviou seus homens para investigar o prostíbulo e encontrou dinheiro escondido nas coisas de Arthur. O que significa que ele tem roubado toda aquela grana e é uma ameaça ao trono de Vortgen. Enquanto isso, no esconderijo dos rebeldes, Rubio traz uma maga para ver Bedivere. Esta maga foi enviada por Merlin para ser o guia de Arthur, mas ela precisa da ajuda de Bedivere para achar o castelo. Momentos depois, todas as pessoas em Camelot se reúnem ao redor do castelo para ver o rei nascido. Vortgen quer usar esta chance para ganhar o respeito deles através do medo e Arthur deve cooperar. Se ele não entregar o poder a Vortgen, ele começará a matar as mulheres. Porém, apenas para mostrar poder, ele mata uma na sua frente. E quando aparece diante ao público, Arthur tem a chance de pegar a Excalibur e se defender, mas recusa para proteger as garotas. Arthur é chamado de perturbador da paz e deve morrer pelo bem do reino. Quando os guardas estão prestes a matar Arthur, a maga envia uma águia para deter os guardas e faz todos os cavalos e cães enlouquecerem. A multidão começa a fugir e os guardas se concentram em proteger o rei, dando a Bedivere e aos rebeldes a chance de resgatar Arthur e recuperar a Excalibur. Enquanto as meninas escapam, Arthur foge com os rebeldes e a maga, enquanto lutam contra os guardas no meio do caos. Dois rebeldes são mortos, mas isso permite que o grupo escape com segurança, pulando no rio. Eventualmente, eles chegam ao esconderijo dos rebeldes, onde Arthur se surpreende que William escapou da prisão e está ali também. Bedivere e William explica que o bairro de Arthur foi incendiado e ele não pode mais voltar. Eles também querem ver o que ele pode fazer com a espada. Arthur finge que não quer lutar, porém derrota facilmente alguns rebeldes e quando é a vez de William, Arthur segura a Excalibur com as duas mãos e sua mente se enche de visões, fazendo-o desmaiar novamente. Horas depois, Arthur é acordado pelos pesadelos de sempre porque a maga está fazendo um ritual para entender a espada. Desta vez, o pesadelo mostra sua versão jovem entregando a espada a Uther, o que explica suas cicatrizes nas mãos. A maga lhe diz que ele está resistindo a espada e Arthur nega, dizendo que não quer ser o rei que eles pedem. Mas ele aceita aprender sobre a espada, já que a maga pode livrá-lo dos pesadelos. Depois, a maga pede a Bedivere que leve Arthur às terras sombrias. Arthur é deixado numa ilha, onde ele deve alcançar a torre e tocar a pedra do altar com a espada Excalibur. Arthur descobre que a ilha está cheia de criaturas aterrorizantes. Isso o obriga a usar mais e mais a espada para se defender, matando os monstros em seu caminho. Após alguns dias, Arthur chega ao topo de uma torre antiga e coloca a espada na pedra do altar, que imediatamente brilha e afasta todas as feras. A magia domina a mente de Arthur e lhe mostra a memória completa da noite em que sua família morreu. O cavaleiro demônio matou a rainha, então Uther perseguiu o cavaleiro com a Excalibur. Porém, durante a luta, Uther largou sua espada e o pequeno Arthur a devolveu. Seu pai o mandou correr e o pequeno Arthur pulou no barco e deixou o rio guiá-lo enquanto fechava os olhos para não ver a morte de seu pai. A Excalibur caiu nas costas do corpo de Uther, o transformando em pedra, que o levou junto com a espada para as profundezas da água. O cavaleiro demônio retirou sua magia e se revelou como Vortgen, que planejou tudo isso. Após a visão, Uther desmaia e precisa ser resgatado por Bedivere e sua maga. Arthur percebe que a torre da ilha é a mesma que Vortgen está construindo em Camelot. E a maga explica que Vortgen se tornará tão poderoso quanto Moldrath ao terminá-la terá poder completo. Por isso, a espada apareceu agora. Bedivere aponta que foi Vortgen que iniciou a guerra contra os magos e ele fez um acordo para compartilhar o poder de Moldrath se matasse Uther. Moldrath aceitou, matou o rei mago e levou o cajado real para a torre para desbloquear as forças sombrias. No entanto, Merlin mais tarde roubou o cajado e fez a Excalibur com ele, usando-a para destruir a torre maligna. Então, ele entregou a Excalibur à Dama do Lago, que vinculou a linhagem de Uther. Quando retornaram ao esconderijo, os amigos de Arthur o esperavam e confirmaram que o bairro deles foi queimado completamente por Jack e Mercia enquanto procuravam Arthur. Eles conseguiram resgatar as garotas e alguns amigos, mas a maioria das pessoas fugiram. Isso deixa Arthur furioso e ele decide matar Vortgen por vingança. Depois, Arthur apresenta seus amigos aos rebeldes e começam a fazer um plano. William quer se encontrar com os barões das famílias mais importantes do reino para pedir seu apoio, mas Arthur recusa. Ele destaca que aqueles senhores elegantes nunca aceitarão como líder por ser um homem pobre sem educação. E é importante que os rebeldes estejam no comando. Então, em vez disso, Arthur propõe atrair Vortgen para fora do castelo e fazê-lo vir à cidade, atingindo assim o que ele mais valoriza, a sua torre. Eles começaram afundando as embarcações de transporte dos suplementos de pedra e bloquearam o rio. E depois usaram as informações de William sobre as rotas de transporte do rei para resgatar todas as crianças que estão sendo usadas como escravos. Uma das trabalhadoras conhece um homem que fornece o conhaque ao palácio de Vortgen. Então, eles o usam para explodir o local. Tudo isso força o rei a fazer um acordo com os vikings, mesmo que isso signifique aceitar termos obscuros. Mas antes de partir, os vikings mostram preocupações com a perda do poder de Vortgen, pois também ouviram rumores sobre o rei nascido. Desesperado para retomar o controle, Vortgen convoca uma reunião com todos os barões na cidade. Então, momentos depois, Maggie chega ao esconderijo e conta a todos sobre a próxima reunião de Vortgen, inspirando os rebeldes a fazer um plano para assassinar o rei enquanto ele visita a cidade. Eles precisam de um prédio seguro onde pode atirar, então William prova que pode matar qualquer um com seu arco a 175 jardas. Quando chega o dia, Arthur observa o rei chegar em uma carruagem, e não pode deixar de pensar que isso é fácil demais. Acontece que tudo isso é uma armadilha, e Vortgen está escondido com Maggie em um barco, porque sabe que ela está espionando e usou para armar isso. Arthur percebe que o rei na rua é um ator, mas William decide atirar mesmo assim para matar Mércia. Os guardas imediatamente soam o alarme e começam a procurar os rebeldes na cidade. O grupo de Arthur tenta se esconder na multidão, mas os guardas os encontram e uma feroz batalha começa, durante a qual Backlack se fere. Então ele diz ao grupo para irem sem ele, e eles continuam lutando pelas ruas, fazendo Rubio se ferir também. Ele então fica para trás para distrair os guardas, enquanto o grupo se esgueira para entrar na escola de George, que tem um túnel secreto que podem usar para escapar. No entanto, todos aqui se recusam a ser covardes fugitivos e ficam para lutar. Os guardas invadem e uma grande batalha começa, e a maga tenta ajudar comandando seus pássaros. Seu plano não funciona e ela é capturada, o que deixa Arthur tão furioso que ele pega a Excalibur com as duas mãos, mostrando enorme poder, e derrota o exército inteiro em questões de segundos. Essa demonstração de poder é vista pelos vizinhos através de suas janelas. Depois, os rebeldes se escondem em um esconderijo seguro, e decidem esperar até escurecer por Beckleck e o seu filho, Blue. Nas ruas, as pessoas começam a se revoltar, porque a história dos poderes de Arthur está se espalhando, mas Arthur ainda não quer liderar. Horas depois, Blue traz Beckleck para o esconderijo, mas ele sabe que está morrendo, e diz a Arthur para partir sem ele. Arthur arrasta Blue para longe, pouco antes de Vortgen chegar com seus guardas, que encontram o esconderijo. No entanto, Beckleck finge não saber de nada, mas o interrogatório é interrompido por Blue, que volta porque se recusa a abandonar seu pai. Sentindo o perigo, Blue finge ser apenas o limpador da taberna, e não reconhece Beckleck. Vortgen não acredita nele, e corta a orelha de seu pai como um teste, fazendo o garoto gritar. Arthur volta e agarra um guarda como ameaça, então Vortgen responde matando Beckleck. Essa distração permite que Arthur pegue Blue e corra para os barcos, e os rebeldes escapam. Depois, Vortgen ordena aos seus guardas que matem qualquer pessoa que esteja tentando se rebelar nas ruas. Quando retornam ao esconderijo, Arthur pensa em todas as vidas que foram perdidas apenas por ele, então decide jogar a espada no lago e fugir. A espada é encontrada pela Dama do Lago, e quando Arthur cai na lama, a Dama o agarra para levá-lo ao seu covil, e mostrar o que Vortgen fará se ele não for detido. Arthur assiste uma visão de Camelot completamente em ruínas, sobre a crueldade de Vortgen, e finalmente aceita a espada. Antes de soltar, a Dama o lembra que Vortgen deve ser combatido na torre, e que Arthur deve confiar na maga. Quando os rebeldes encontram Arthur, ele está rugindo com o poder da espada brilhante. Enquanto isso, Vortgen captura Rubio e o fere até entregar informações. Momentos depois, Arthur fica sabendo que revoltas estão se espalhando por todo o país em seu nome. Arthur então anuncia que está pronto para invadir e tomar o castelo, então os rebeldes retornam ao esconderijo para se prepararem. Infelizmente, eles encontram um massacre à espera deles, e um guarda real com uma mensagem de Vortgen. Arthur deve ir ao castelo antes do anoitecer, ou eles matarão Blue e a maga. Quem vai ao castelo é Bedvary, porque quer verificar se os reféns estão vivos. Vortgen aceita trocar a Excalibur pela maga e esperar por Arthur até amanhã, e uma vez que a maga se reúne com os rebeldes, ela decide que é hora de despertar o que está dentro de Arthur. Ela convoca a serpente da verdade, que morde o pescoço de Arthur, e o veneno o torna capaz de ver todas as criaturas mágicas que se escondem na natureza. A maga também promete que este veneno o protegerá mais tarde. Algumas horas depois, Arthur chega ao castelo, enquanto a maga faz sua águia soltar uma cobra lá dentro. Arthur é levado para ver o rei, mas quando Vortgen está prestes a matar seu sobrinho, ele nota a cobra em uma coluna. Vortgen mata a cobra acidentalmente, e prende a espada na pedra. Agora ele não consegue retirá-la. Nesse momento, a maga envia uma cobra gigante para dentro do castelo. A fera mata todos os guardas, enquanto Arthur recupera a Excalibur. Nas ruas, os rebeldes resgatam todos os prisioneiros para inspirá-los a reiniciar os distúrbios. Vortgen quer mais poder, e as bruxas lembram de que há um preço por isso. Sem ver outra opção, Vortgen procura sua filha e a mata, enquanto chora de agonia. Então, ele leva o corpo às bruxas, e se transforma no cavaleiro demônio novamente. E do lado de fora, Arthur luta contra quatro cavaleiros de elite do rei. Masos derrota facilmente, graças ao poder da espada mostrando enorme velocidade. Os guardas ficam tão assustados, que largam suas armas para deixá-lo passar. Enquanto os rebeldes chegam para tomar o castelo, Arthur entra na torre, e a Excalibur reage à magia do local. Arthur é teleportado para o topo da torre, onde Vortgen, agora ainda mais forte, o espera. E uma feroz batalha começa. Graças ao seu sacrifício, Vortgen é extremamente poderoso, e derrota Arthur em minutos. Quando Vortgen anuncia que a espada agora é sua, o veneno age novamente, faz Arthur ter uma última visão. Dessa vez, Arthur não fecha os olhos, quando Uther morre, e agarra a espada, antes que ela funde no corpo de seu pai. Uther diz a Arthur que a espada agora é dele, e Arthur acorda, encontrando a Excalibur, brilhando com poder. Arthur a agarra e luta contra Vortgen novamente, com muito mais controle dos poderes da espada. E Vortgen é atingido repetidamente, e Arthur finalmente consegue matá-lo. Apontando que se tornou quem é, graças a seu tio tê-lo enviado para as ruas. E para fazer as pazes com ele, Arthur até beija a mão do seu tio antes de morrer. Arthur ativa a magia da Excalibur, para fazer toda a torre desmoronar, e no dia seguinte o reino se despede, de todas as vidas perdidas durante a guerra. Depois Arthur mostra à equipe, a mesa redonda que escolheu para suas reuniões, e pede a Bedivere, para nomear seus amigos cavaleiros. Então, por último, William nomeia Arthur, tornando o rei. E algum tempo depois, os vikings aparecem, para pedir sua parte do acordo, ameaçando com guerra, se não conseguirem o que querem. Arthur não se intimida, e lembra-lhes de seu poder, fazendo com que os vikings se ajoelhem, e o aceitem como novo rei da Inglaterra, e um aliado. E no fim do dia, Bedivere coroa Arthur, diante de uma grande multidão, e Arthur levanta sua espada, enquanto jura proteger o seu povo. Terminando assim, Rei Arthur, A Lenda da Espada, filme de ação e fantasia de 2017. E eu espero você no próximo vídeo, esse foi o Solucionando Filmes, valeu é nóis. Fui.